Boa noite aos nossos queridos ouvintes da Rádio Sementes da Boa Nova. Que a paz de Jesus esteja convosco. Estamos transmitindo diretamente do Centro Espírita Joana de Ângeles, Ubatuba, São Paulo. Uma casa mantida pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova. E a partir de agora iniciaremos as transmissões ao vivo de nossas palestras, que ocorrem todas as terças e sextas-feiras às 20h. Desejamos a todos uma ótima palestra. Boa noite aos presentes, aos ouvintes da Rádio Sementes da Boa Nova e aos internautas que nos assistem ao vivo. Estamos no Centro Espírita Joana de Ângeles, entidade mantida pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova, Ubatuba, São Paulo. Temos palestras todas as terças e sextas, às 20h, que podem ser acompanhadas nos seguintes endereços. www.sementesdaboanova.org barra rádio web ou www.facebook.com barra Sementes da Boa Nova ou através do nosso aplicativo que pode ser baixado na sua Play Store. Durante nossas palestras ocorre a evangelização infantil, que atende crianças de 4 a 12 anos. Temos atendimento fraterno, que ocorre todas as terças e sextas, das 18h às 19h45. Temos uma biblioteca e livraria que estão à disposição todos os dias, das 18h às 20h. Nossos cursos estão abertos a todos os interessados. O primeiro ano é o Evangelho segundo o Espiritismo, de terça-feira à tarde, das 15h às 16h30, e de quarta, das 18h30 às 19h45. O segundo ano é o Livro dos Espíritos, de quarta-feira, das 18h30 às 19h45. E o terceiro ano, o Livro dos Médiuns, é de segunda, das 19h30 às 21h. Temos ainda o Estudo do Céu e o Inferno, de terça, das 18h30 às 19h30. Nossas obras assistenciais abrangem o preparo da sopa aos moradores de rua, todo sábado, das 15h às 18h30, e a distribuição a partir das 19h. Temos a distribuição de cestas básicas a famílias carentes, por isso aceitamos doações de alimentos para compor a sopa e as cestas. Aos sábados, a partir das 18h, temos o Encontro da Mocidade, e agora também temos um grupo de teatro, a partir das 18h30. Então, todos que se interessarem podem vir, que eles aceitam pessoas de todas as idades. E também temos o nosso grupo de psicografia, do qual lerei a mensagem do dia. Reflitamos. Reflitamos, pois, na serenidade de Jesus, insulado como ladrão, calou-se confiante, perseguido como inimigo da fé, intimorado, humilhou-se, pregado numa cruz, infamante, corajosamente soube perdoar. Porque nós, que estagiamos nos princípios do Evangelho de Jesus, somos prestos à raiva, rápidos no revide e ansiosos na revanche. Guardemos, pois, nossos sentimentos inferiores como restos de sombra que ainda necessitam do remédio. Dos revaladouros das paixões, muitas são as causas a nos precipitar em vazios quase insondáveis. Para que isto seja evitado, antes de tudo, tenhamos a tolerância, mesmo porque o que sai da boca está repleto o coração. Tratemos, pois, atuar em nós mesmos para prosseguirmos no trato com o próximo. A caridade começa em nossa volta, para depois estender em nosso círculo maior. guardemos a confiança e a serenidade. Assim, prosseguiremos, céleres, na distribuição das sementes do Evangelho. Fiquem na paz. Agora, eu quero pedir que vocês fechem os olhos para que possamos pensar em Jesus e pedir que Ele nos envolva com a sua luz. E também pedimos que os espíritos de luz estejam aqui presentes, os mentores dessa casa, para que as palavras que vão ser ditas possamos levar para nossos lares e possamos colocar em prática na nossa vida. E para iniciarmos os trabalhos dessa noite, vamos fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. O palestrante dessa noite é o Mário Mazzei e ele vai nos falar sobre a causa das aflições. Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Agradeçamos a Deus Pai Todo-Poderoso pela divina oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, ao nosso Divino Mestre Jesus, que tanto nos deixou e o seu legado de luz é a nossa lanterna, o nosso guia, aos nossos benfeitores por estarem conosco, nos assistindo e nos amparando. E que possamos essa noite entabular essa conversa da melhor forma possível em que absorvamos os ensinamentos, mas que possamos colocá-los em prática em nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus. Quando o grande rabi da Galileia descer a ele dos páramos celestes e vestistes uma indumentária carnal como a nossa, e passados tantos tempos de convivência com aquela humanidade, em determinado momento da sua vida, só recebeu açoites, injúrias e calúnias. E no momento supremo da sua vida, foi lá para o Get's Money junto com Pedro, Tiago e João. E naquele momento supremo orou para Deus Pai para rogar forças, porque sabia que dali algum tempo passaria pelo Calvário e seria crucificado sem nenhuma mácula. Após aquele momento, toda a Judéia viveu momentos de terríveis aflições, principalmente os seus apóstolos. Pedro o negara três vezes, Tiago e João fugiram, como tantos outros. Eram momentos terríveis naquela hora. E o Mestre Jesus, quando então voltara se materializando e que as pessoas dizem que ele ressuscitou e que nós sabemos que nada mais é do que foi uma materialização, a primeira coisa que ele fala diante daqueles apóstolos que estavam vivendo uma aflição terrível, foi a paz seja convosco. Então vejam a importância dessas palavras. Porque ela representa um momento único em que aqueles apóstolos estavam vivendo. Eles não sabiam o que iria acontecer doravante. Estavam sendo perseguidos, eram de alguma forma caluniados, os agentes do cinédrio estavam em busca de qualquer agente cristão para delatá-los, os romanos os perseguiam. Então viviam aquele momento extremo de aflição. E o mestre então entra na sala e pede a paz seja convosco. Isso significa, meus irmãos e minhas irmãs, que diante de todas as dificuldades que passamos, diante de todos os problemas que cada um aqui de vocês tem. E muitas vezes são problemas difíceis, são problemas graves, outros não menos, mas todos eles, sem exceção, exigem a paz, exigem a tranquilidade para que possamos refletir sobre esses problemas e tomar as melhores posturas. Mas não é isso que nós fazemos. Nós nos deixamos envolver com as problemáticas, com as dificuldades e muitas vezes no ardor dos problemas tomamos determinadas decisões. E essas decisões sempre geram efeitos. Efeitos não tão positivos e que nos causam mal. Então vamos definir agora também o bem e o mal. Muitas pessoas acham que o bem e o mal é a criação da divindade. Nós estudamos segundo as informações que os espíritos luminares nos trazem que Deus é a essência suprema da bondade. Deus é só amor, Deus é só bondade, Deus é só justiça e Deus é só misericórdia. Pois então, de onde vem o mal? se Deus é só bondade, só justiça, só misericórdia e ao mesmo tempo existe o mal. E se o mal não é criação da divindade, então o mal, na verdade, é resultante da ação do homem sobre si mesmo. E aí podemos parar para perguntar se a ação do mal é resultante do homem, então por que Deus assim o permite que ele haja sobre nós? Isso é uma outra questão. Então dentro dessa questão nós precisamos também procurar entender por que Deus permite a existência da maldade como instrumento de flagelo da humanidade. Se nós pararmos para pensar em todas as épocas da humanidade houveram flagelos, houveram guerras fratricidas, houveram cataclismas, houveram revoluções e assim sucessivamente. então nós que somos espíritos milenares e que vivenciamos a chamada pluralidade das existências com certeza já passamos em algum momento do nosso viver como ser espiritual por essas calamidades afrontosas e vamos dizer assim terríveis. Em algum momento do nosso viver nós pegamos alguma lança e enfiamos na barriga de algum oponente para conosco em algum momento do nosso viver nós vilipendiamos em algum momento do nosso viver nós compuscamos a alma de alguém em algum momento do nosso viver nós traímos nós lapidamos patrimônios nós vamos dizer assim fizemos o mal porque nós não somos assim tão bonzinhos como a gente é às vezes a gente aparenta ser bonzinho mas por trás ali existe ainda traços e restes de inferioridade sobre nós mas aparentemente nós temos que manter perante a sociedade um status quo de pessoas boas pessoas tranquilas pessoas vamos dizer assim boazinhas mas então surgem as dificuldades então surgem os problemas e aí então é que fala mais alto aqueles sentimentos que há dentro de nós aquelas dificuldades que ainda não talhamos que ainda não aprendemos a vamos dizer assim burilar dentro da nossa alma e se essas tendências que nós temos em determinados momentos elas afloram é permitido que essas tendências se aflorem justamente para a gente trabalhar o ato de domá-las kardec nos fala que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para domar as suas más tendências veja se o verdadeiro espírita ou cristão nós podemos até substituir a palavra porque espírita e cristão é a mesma coisa é aquele que deve se esforçar para domar as suas más tendências então ele está dizendo que nós temos o que más tendências ele não diz que nós não temos diz que temos mas ele fala que nós temos que nos esforçar para domá-las então essa é a questão mais importante e que nós temos que trabalhar todos nós sem exceção temos essas tendências porque se assim não fosse não estaríamos aqui estaríamos lá contemplar nos páramos celestes numa nuvenzinha tocando harpa não é isso que a igreja católica fala a gozar da beatitude mas nós sabemos que não é assim não é verdade quanto mais o espírito evoluído mais ele trabalha mas não é um trabalho cansativo e moroso como o nosso é um trabalho esplendoroso é um trabalho misericordioso é um trabalho que só traz alegria mas um dia nós chegamos lá mas enquanto estamos nessa tentativa de domar as nossas más tendências muitas delas afloram discutimos com as pessoas que amamos nós enganamos pessoas que confiam em nós na hora que temos que ter calma nós explodimos muitas vezes com alguma palavra ou algum gesto nós vamos dizer assim magoamos as pessoas e essa situação quando ela se torna corriqueira e repetitiva isso traz em nós consequências de ordem mais grave na verdade ela deve ser para nós situações sazonais e temporárias porque quanto mais eu começo a perceber que há dentro de mim essas más tendências e me esforço para domá-las os períodos em que isso vai acontecendo são cada vez menores e essa é a importância porque quando eles acontecem eles tem que acontecer porque a nossa natureza ainda é dessa forma mas eles não podem acontecer muitas vezes e repetidamente porque aí eu não estou trabalhando em mim a necessidade e o esforço de domar essas más tendências porque como já foi falado todos nós temos e porque todos nós temos essas más tendências já paramos para pensar sobre isso nós temos essas más tendências porque a nossa constituição tanto material como espiritual ainda é muito próximo da animalidade dizem que a distância que existe entre o animal e o homem é a mesma distância que existe entre o homem e a angelitude então veja olha só uma distância que medeia entre a animalidade e a humanidade é a mesma que é entre a humanidade e a angelitude onde nós estamos nós estamos na humanidade mas ela está ainda muito próximo vamos dizer assim da animalidade significa que trazemos dentro das nossas vidas tanto da matéria e da genética como da moral a ancestralidade não faz muito tempo que estamos ali ainda como os homens da idade das pedras em que nós estávamos se degladiando uns para com os outros vamos parar para observar e pegar a ciência como como uma algo para a gente analisar a terra tem 4.6 bilhões de anos isso é o que dizem os cientistas tá certo se nós dividirmos esses 4.6 bilhões de anos até hoje em 10 partes tá certo fracionar em 10 partes o homem apareceu na face da terra na décima parte o que significa dizer que estamos ainda muito próximo gente da animalidade quando o homem de cromagnon ou o homem de homo sapiens surgiu no plestocênio inferior na era quaternária estávamos ali naquele momento trabalhando do que a sobrevivência porque era um ambiente inóspito existia feras horrorosas não tínhamos instrumentos tínhamos que nos abrigar em cavernas e éramos obrigados a trabalhar a nossa animalidade tínhamos que ter força bruta nós cupulávamos a torta e a direita porque era necessário que a a espécie humana sobrevivesse naquele ambiente hostil não tinha pai nem mãe nem família era tudo a mesma coisa então essa animalidade está dentro da nossa ancestralidade no chamado atavismo atavismo é essa herança que nós trazemos de um passado distante e que está arraigado dentro de nós isso significa praticamente falando que é muito fácil nós estourarmos é muito fácil eu perder a calma é muito fácil eu brigar porque a minha adrenalina os meus hormônios eles rapidamente são secretados meus músculos retesam e eu pá explodo porque a minha animalidade ainda é perene e ela ainda é consistente mas ao mesmo tempo eu começo a desenvolver a minha espiritualidade e para que isso aconteça é necessário um instrumentozinho que ninguém gosta esse instrumentozinho chama-se dor chama-se sofrimento ah mas será que nós temos que sofrer para aprender gente pelo amor de Deus isso é uma coisa horrorosa não é verdade ninguém gosta de sofrer quem gosta de sofrer aqui aquele que levantar a mão tem alguma patologia não é verdade o que gosta de sofrer é porque tem algum problema de ordem psíquico e eles tem prazer no sofrimento mas isso não é uma coisa normal porque normalmente ninguém gosta de sofrer mas então porque sofremos gente se ninguém gosta de sofrer veja só o paradoxo já pararam para pensar você gosta de sofrer mas você sofre não sofre pois então mas por que gente você gosta de sofrer mas você sofre então gente o que está acontecendo se ninguém gosta de sofrer e nós estamos sofrendo a culpa é de Deus a culpa é do meu irmão da minha mãe podemos culpar as outras pessoas alguns casos determinadas pessoas são agentes da dor mas se eles são agentes da dor no presente momento algo aconteceu para que naquele momento aquela pessoa se tornasse um agente da dor porque ninguém sofre por acaso e ninguém é injustiçado perante as leis e os códigos divinos se nós pararmos se nós pararmos para pensar se Deus é infinitamente justo misericordioso sábio equânime então ele não chega lá você vai sofrer mais do que você porque você é mais bonitinha não você vai sofrer menos porque eu fui com a sua cara não existe isso o que existe é o que nós chamamos de lei de ação e reação então nós podemos dizer hoje em dia segundo a doutrina espírita nos fala há dois tipos de sofrimento o primeiro deles é aquele oriundo da vida presente significa dizer que eu através das minhas escolhas através dos meus pensamentos através das minhas atitudes geram situações que gerarão efeitos os efeitos são as dores então esses sofrimentos que nós vamos dizer assim pela nossa invigilância pela nossa recalcitrância pela nossa indignação para conosco mesmos a gente realiza determinadas situações pensamentos e atitudes que gerarão um efeito e esse efeito danoso se reverterá para nós pela lei de causa e efeito que cedo ou tarde nos atingirão não precisa ser na mesma hora não gente porque como se fala Deus é paciente mas a lei de retorno sempre existirá então se hoje eu estou passando na rua e tem um cachorro na minha frente e de repente dou uma bica nesse cachorro porque eu não gosto de cachorro e dou uma bica no cachorro em algum momento da minha vida em que eu não estiver pensando em nada eu vou passar por algum cachorro e aquele cachorro vai me estranhar e vai me dar uma mordida do nada veja é a lei da ação e reação trabalhando junto eu disse do cachorro para vocês botarem a ideazinha na cabeça de vocês para ficar mais fácil a gente compreender mas é mais complexo isso porque a lei de retorno ela vem de todas as formas porque na medida em que a gente joga um pensamento ou fala alguma coisa nós estamos gerando um campo de energia e esse campo de energia atravessa o que se chama de fluido cósmico universal que é a matéria que permeia todo o universo e à medida que eu jogo aquela palavra horrorosa para determinada pessoa ela vamos dizer assim ela promanou pelo esse fluido cósmico universal e em algum momento ela vai nos retornar de alguma forma então o que nós fazemos hoje cedo ou tarde retornará para nós por isso que é importante nós vigiarmos os nossos atos e os nossos pensamentos porque se nós somos a fonte geratriz essa fonte geratriz não para alguém aqui consegue parar de pensar vamos parar de pensar agora ninguém pensa em nada só de olhar para mim você já está pensando em mim esse cara é bobo ele vai estar pensando por que eu vou parar de pensar ninguém consegue parar de pensar porque o pensamento brota aos borbotões é inerente a nós então nós temos que controlar os nossos pensamentos nós temos que domá-los mudar pensamento ruim para pensamento bom e por isso que Jesus dizia que o que sai da boca vai repleto o coração o que sai da boca na verdade nasceu no nosso pensamento a gente pensou mandou estímulos cerebrais nervosos em que a nossa língua e o nosso ar forma a palavra e assim sucessivamente então controlando os nossos pensamentos e os nossos sentimentos a gente vai cada vez menos fazendo coisas ruins a segunda forma de sofrimento é aquela que não há como se evitar está além das nossas forças além das nossas potencialidades elas são inerentes a nós então elas são fruto de um passado por exemplo eu nascer com uma deficiência congênita nascer cego nascer mudo nascer com uma paralisia por exemplo quando eu atingir 40 anos de idade eu tenho um câncer por exemplo quando eu tiver com 60 anos eu sofrer um acidente que vai me imobilizar para o resto da vida então são situações que de alguma forma vamos dizer assim acontecem e não tem como nós nos livrarmos disso e nós temos que passar por isso porque faz parte do chamado resgate ou lei de ação e reação e que se somos espíritos eternos todos nós aqui acreditamos que somos gente se a gente não acreditar que somos espíritos eternos fica difícil esses raciocínios porque esses raciocínios são baseados na lógica da pluralidade das existências então em vista disso se temos vidas lá atrás nem sempre fomos legais nem sempre fomos bonzinhos e criamos situações de desajuste e de dor e que como já falamos aqui nem sempre elas vêm na mesma hora às vezes essas essas dores são programadas para ver no momento certo numa vida subsequente porque aí eu mais preparado mais tranquilo eu posso de alguma forma passar por elas com mais tranquilidade então vejam as dores do presente causadas por mim mesmo pelas minhas próprias atitudes no momento e as dores que vêm sem controle e que eu não posso de alguma forma controlá-las ambas as duas nós temos que ter a mesma forma de lidá-las a mesma situação de superá-las lembra da paz seja convosco de Jesus é esse é o sentimento que nós temos que ter ah mas você está falando da boca para fora porque é difícil você não está vivendo o que eu estou vivendo você não sabe dos meus problemas e das minhas dificuldades eu carrego um peso muito grande nas minhas costas como se fala no evangelho ninguém carrega o fardo maior do que os seus ombros podem suportar voltando novamente a justiça divina as leis sábias e soberanas jamais ele vai imputar sobre uma pessoa algo além das suas forças além das suas possibilidades então essa é uma outra faceta que nós temos que aprender a trabalhar nós temos que aprender a domar o peso que a gente dá sobre os nossos próprios problemas porque o peso que nós damos sobre os nossos problemas ele é relativo então vamos até pensar sobre a relatividade do peso se eu peso 100 quilos na terra eu vou pesar 62 quilos em Marte e em Mercúrio eu vou pesar 8 quilos em Urano então se eu achar que eu sou gordo na verdade eu não sou gordo eu estou no planeta errado então veja como as coisas são relativas muitas vezes nós colocamos um peso maior do que a situação realmente nos mostra e por que então nós colocamos um peso maior do que a situação nos mostra e aí vem então do passado distante das nossas heranças atávicas existe dentro de nós determinados mecanismos psíquicos de fuga em que a gente coloca um peso maior para parecer que o problema maior para nos dar mais possibilidade de fugir dos problemas ou de imputar os problemas ao trem esse é um mecanismo meio que automato que nós vamos fazendo e que isso serve mais ou menos como um alívio psíquico das nossas dificuldades mas na verdade ele trabalha contra nós porque na medida que eu coloco um peso maior dos problemas que eu tenho eu também dificulto o que? a volta para demover esses problemas sobre os meus ombros porque eu achando que é mais difícil cria em mim mecanismos de inércia eu tenho mais morosidade para dar os primeiros passos eu tenho mais dificuldade para raciocinar o que eu devo fazer para começar a mudar essa problemática então é um círculo vicioso nós criamos um circuito fechado em torno de nós em que nós precisamos quebrar esse circuito fechado e para se quebrar esse circuito fechado há realmente alguns gatilhos disponíveis e o mais importante o mais principal dele foi aquele que Jesus nos ensinou na verdade ensinou para os apóstolos para Pedro Tiago João lá no Get's Money quando ele fala para os apóstolos inclusive na palestra passada que o nosso irmão Gustavo falou dessa passagem que eles estavam dormindo e Jesus pede três vezes para eles ficarem acordados e eles dormem três vezes na sequência e Jesus fala orai e vigiai então essa é a primeira ferramenta que nós temos e a mais vamos dizer assim útil para nós para passarmos pelas nossas dificuldades então quando estivermos passando pelos nossos sofrimentos que todos nós aqui passamos nós precisamos reverter isso para nós de forma que naquele momento temos que entrar em nós mesmos e orar na medida que eu começo a orar eu crio dentro de mim um mecanismo eletromagnético isso é comprovado cientificamente está certo foi feito testes em equipamentos de de ressonância magnética que a pessoa na hora que entra em oração ela começa a criar em determinadas regiões cerebrais e ativa determinadas situações principalmente hormonais em que a pessoa começa a se sentir melhor porque secreta determinados hormônios calmantes hormônios que vão combater por exemplo a adrenalina e que vão trazer para a pessoa naquele momento mais serenidade isso a nível fisiológico está certo a nível eletromagnético a gente cria um campo de energia mensurável através de equipamento onde a nossa atmosfera a nossa volta amplia isso é física gente não é religião e na medida que a nossa atmosfera a nossa volta amplia se eu tiver o chamado encosto do meu lado o que vai acontecer essa vibração está numa tonalidade tão mais superior que ele opa ele não consegue se aproximar porque se ele estava ali do teu lado e falando bastante fica triste mesmo chora você é infeliz enfim naquele momento que você está orando você cria uma onda de energia eletromagnética que afasta então veja já tem dois vamos dizer assim mecanismos ótimos que a gente já deve se beneficiar o outro terceiro vamos dizer assim ponto positivo é que na medida que eu oro eu mando uma mensagem conforme a potência da minha oração para as esferas mais altas e que como se eles tivessem rádios sintonizadores lá e tem mesmo rádios que captam essa sintonia e ali naquele momento então é feito o chamado memorial ali é descrito tudo o que está acontecendo com o cidadão é analisado perante as leis de causa e efeito as leis de merecimento se aquele cidadão realmente merece naquele momento ser amparado não que o problema seja sustado porque o problema faz parte o que eles vão fazer é nos auxiliar a passar pelo problema da melhor forma possível então é destacado uma criatura de luz para ir em torno de nós para nos auxiliar na resolução efetiva daquela problemática então veja já três coisas interessantes que acontecem e quando eu vigio o que que eu faço a gente já percebeu aqui que nós pensamos o tempo todo então na hora que eu vigio eu controlo meus pensamentos eu começo a dar para eles uma característica uma tonalidade porque maus pensamentos gente todos nós temos quem não tem mau pensamento aqui quem dizer que não tem é hipócrita porque como eu já falei nós estamos ainda muito ainda materializados então é natural que tenhamos esses maus pensamentos mas ao mesmo tempo na medida que eu começo a prestar atenção eu começo a vigiá-los e aí eu vou opa isso aqui não 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 vou pensar nisso não deixa eu pensar numa coisa melhor eu vou pensar no carneirinho pulando enfim a gente vai desenvolvendo métodos para frear naquele momento aquele pensamento e na sequência substituí-lo por um outro pensamento ah mas o pensamento não pega nada não né não é isso que a gente pensa pensamento é uma miragem é uma fumaça é um sei lá pensamento não é nada será que o pensamento não é nada gente para vocês terem uma ideia na década de 60 fizeram experiências de polígrafos nas plantas ligaram polígrafos nas plantas e queimavam as pontas dela as plantas já registravam ali situações de estresse no polígrafo tá certo se as plantas na hora que você risca um fósforo ela gera uma situação de estresse imagina os nossos pensamentos aflitivos os nossos pensamentos de sofrimento eu posso adoecer alguém gente com meu pensamento doente Mário falou bobagem agora antigamente os iniciados egípcios eram pagos para matar pessoas com pensamentos hoje existem pessoas especialistas em maus pensamentos quando se fala aquele cara tem um olho gordo aquele cara bota o olho em determinada coisa o negócio fecha o cara pensou mal o outro ficou doente chegou na casa de uma pessoa a planta secou vocês já ouviram falar situações dessas não é verdade? então o pensamento tem força porque o pensamento é matéria é mensurável o pensamento pode ser medido hoje já existe equipamentos que já conseguem medir não com a precisão que existe em determinadas circunstâncias mas já há rudimentos de medição de pensamento já ouviram falar num projeto chamado Brian Gate é um projeto em que a pessoa com o pensamento move por exemplo os maus do computador porque a pessoa é completamente paralítica não tem nenhum movimento do corpo mas a mente dela gera eletricidade gera um potencial e não existe o equipamento chamado eletroencefalograma gente o que ele mede ali? mede o que? o potencial elétrico do cérebro se o nosso cérebro tem potencial elétrico então ele gera um campo eletromagnético isso é ciência não é religião então o que acontece? na medida em que a gente gera pensamentos destrutivos pensamentos tristes depressivos a gente está causando primeiro em nós mesmos uma modificação da nossa própria estrutura molecular os nossos átomos as nossas moléculas se desarranjam se desestruturam e causa o que mais tarde é chamado de doença psicosomática tá certo? então veja o nosso pensamento tem muita força e da mesma forma que um bom pensamento também promove muita coisa boa aquela pessoa é otimista pensamento bom sempre dá tudo certo tá sempre alegre eu nunca vejo aquela pessoa se queixar a pessoa tá sempre positiva e realmente isso gera uma frequência de onda que acaba vamos dizer assim tudo sendo perpenetrado por essa sequência mental então é importante que nós tenhamos nesses momentos em que cai a contrapartida pensamentos positivos pensamentos otimistas ah, mas é fácil falar o difícil é fazer né é verdade o difícil é fazer mas essa é a nossa prova gente todos nós somos chamados a serem provados com as dificuldades da vida a chamada pedagogia divina é justamente essa é permitir que o mal haja sobre nós para que diante desse mal a gente comece a mudar a gente comece a se transformar a gente comece a refletir a tomar novas posturas novas atitudes e isso faz toda a diferença eu sempre falo gosto de falar sobre esse exemplo quando nós pegamos uma semente jogamos numa cova fria e úmida enterramos lá aquele ambiente para a semente é péssimo é terrível é um ambiente escuro úmido e que é tão mal é tão ruim que ela fica tão estressada que ela começa a vibrar na hora que ela vibra ela começa a mudar a sua estrutura molecular e na hora que ela muda a sua estrutura molecular o que ela faz ela rompe a carapaça e aí começa a projetar o que? raízes e começa a projetar o caule porque ela não quer aquilo porque aquilo é insuportável mas é justamente aquilo que faz com que ela se mude estruturalmente modifique toda a sua forma e vá buscar a luz a água e o ar para então a sua nova vida então veja o exemplo é o mesmo para nós as nossas dificuldades as nossas dores são as covas frias que nós temos que enfrentar para algo dentro de nós se mexer para algo dentro de nós se modificar para mudar a nossa estrutura para que possamos então renovar as nossas atitudes os nossos pensamentos e buscar uma nova luz uma nova fonte de ar uma nova forma de enxergar as coisas porque se assim não acontecesse estaríamos ainda na pedra lascada ainda batendo lá a pedra porque infelizmente nós ainda precisamos desses chacoalhões dessas dificuldades para irmos crescendo mas será que um dia isso vai acabar? sim vai acabar porque existem outras moradas em detrimento as novas modificações conquistadas a doutrina espírita nos fala que existe a chamada os mundos habitados a multiplicidade de mundos habitados lá no evangelho Jesus dizia há muitas moradas na casa de meu pai então essas moradas que existem no universo que são incomensuráveis e incalculáveis existem moradas de todos os tipos existem moradas mais inferiores que a nossa existem moradas como a nossa existem melhorzinha um pouquinho que a nossa existe bem melhor que a nossa e existem supra sumos de moradas então dentro desse contexto Deus criou vamos dizer assim um trajeto em que nós vamos galgando de acordo com o esforço que vamos fazendo e na medida então que atingimos determinado patamar não há mais a necessidade dessa chamada pedagogia divina porque aí a gente já aprendeu lá atrás que não precisa mais sofrer que não precisa mais ter dor que não precisa mais chorar porque agora eu já aprendi o caminho das pedras então o meu desenvolvimento ele se processa de outras formas vamos compreender um pouquinho do chamado destino há duas formas de se entender o destino a primeira delas é aquela de ordem natural general genérica e que nós podemos dizer que está dentro do quadro chamado Maktub já ouviram falar nessa palavra Maktub é uma expressão lá do judaísmo que fala tudo estava escrito tudo já estava predestinado essa primeira esse primeiro destino é o seguinte todos nós sem exceção estamos fadados ao progresso todos nós sem exceção seremos perfeitos e por isso que Jesus dizia sede perfeitos como o Pai Celestial é isso é inexorável isso é não há como se mudar é uma verdade e aí então está o Maktub isso está escrito realmente todos nós sem exceção vamos ser espíritos luminosos lá na codificação fala do átomo até o arcanjo tudo se desenvolve dentro de uma lei de progresso isso está vamos dizer assim caracterizado como uma lei não há como se mudar ah eu não quero progredir não tem como todos de um jeito ou de outro vão progredir ah mas eu estou vendo que tem gente matando tem gente roubando tem gente estuprando sim hoje mas e amanhã ah então você está falando das vidas sucessivas sim se acreditamos na pluralidade das existências então hoje o que está matando e roubando amanhã será o santo um dia nós vamos ser santos e lá no passado também estávamos matando e roubando mas hoje já estamos melhorzinhos não é verdade então significa que há uma lei de progresso em que todos estão inseridos ah o cachorro vai evoluir também vai o cachorro um dia vai ser homem vai ah mas onde você viu isso está lá na codificação em pelo menos três livros depois se vocês quiserem estudar venham conosco vai estudar com a Miriam vai estudar com a gente que vocês vão ver que isso está bem claro lá então aí se tudo vai se desenvolver e até os cachorros vão chegar a homem um dia não está aí a justiça divina não está aí a equidade divina Deus não é um cara legal porque tudo evolui gente tudo progride tudo vai pra frente ah mas hoje a minha vida não vai pra frente mas vai um dia ela vai né mas o importante é hoje então se o importante é hoje então vamos fazer com que esse hoje se modifique a segunda forma de destino é aquela que está atrelada ao chamado livre-arbítrio então nós temos duas situações para essa forma para essa segunda forma a primeira delas é aquela que nós vivenciamos no plano espiritual antes de reencarnar ah eu não acredito que a gente lá no plano espiritual a gente faz um projeto reencarnatório isso aí é conversa furada né vamos observar a lógica dos fatos né por isso chama-se fé raciocinada porque a gente vai trabalhar a lógica em cima do raciocínio quando estamos na espiritualidade e estando na espiritualidade sem a ação do corpo eu tenho mais liberdade de observação eu consigo ver mais generalizadamente eu consigo ver lá na frente consigo ver lá atrás e tenho a plena noção do que eu preciso fazer para me melhorar para vocês observarem mais praticamente esse exemplo vamos pegar um trem tá certo o trem está andando sob o trilho se a pessoa que estiver dentro do trem tiver a possibilidade de sair da parte de cima e poder ir uns 40 50 metros lá para frente ele vai conseguir observar lá na frente os trilhos que ele vão passar vai ter uma ponte vai ter uma montanha vai passar sobre um rio ele vai conseguir ver lá na frente se ele estiver dentro do trem ele não vê nada e também ele consegue ver onde o trem passou lá atrás ele vê o passado que ele fez então essa é a condição do espírito na espiritualidade ele consegue observar tudo que ele fez no passado e o que ele precisa fazer para então se melhorar e a partir desse momento então ele escolhe o seu projeto reencarnatório nesse projeto reencarnatório ele prevê nascer cego como é que eu vou prever nascer cego pelo amor de Deus como é que eu vou pensar em uma prova dessa uma coisa é pensar como homem outra coisa é pensar como espírito imortal despido dessa dessa matéria e observando o passado e presente e vendo o que ele precisa então neste momento ele tem o livre-arbítrio de escolher quais provas ele vai passar e aí então ele reencarna e quando ele reencarna ele começa novamente a ter o que? opções de livre-arbítrio novamente então por exemplo ele reencarna num ambiente como por exemplo uma favela um ambiente difícil com problemas de saúde de esgoto enfim com toda a problemática de violência e ele sabe eventualmente que nascendo nesse meio ele vai passar por muitas dificuldades tentações e provações e aí através do livre-arbítrio dele agora agindo como encarnado ele vai decidir os melhores caminhos porque quando ele estava lá na espiritualidade ele projetou sempre bons caminhos ninguém nasce para morrer ninguém para matar para roubar para estuprar está certo a gente nasce sempre para praticar o bem mas o que acontece quando eu encarno eu começo a esquecer os objetivos e vou me permitindo fazer escolhas de acordo com as minhas dificuldades então aí entra a segunda parte que é o livre-arbítrio como encarnado e aí escolhendo errado evidentemente eu vou alterando o meu destino por quê? porque todo o erro deve ser reparado toda a porta que eu abro gente ela tem que ser fechada de um jeito ou de outro se eu vier aqui um dia e falar um monte de coisa para minha querida Mara ali e ela sair chorando com raiva de mim isso de alguma forma em algum momento eu vou ter que reparar abrir a porta e isso vai acontecer e evidentemente eu vou ter que reparar então vejam quanto mais atitudes erradas eu tome quanto mais vamos dizer assim escolhas erradas mais vai me retardando o progresso porque eu vou ter que reparar aqueles erros é como o aluno que repete na escola e ele tem que novamente fazer aquele ano quanto os amiguinhos dele estão passando na frente dele e ele vai tendo que repetir é a mesma coisa mas o fim é o mesmo para todos mas o que importa é que a gente consiga fazer as coisas da melhor forma possível para que a gente chegue o mais rápido no destino final porque como a gente já aqui já conversou ninguém gosta de sofrer eu quero ir logo para um orbe para um planeta que não tenha mais essa forma de aprendizado onde o mal já tenha sido debelado onde eu não vou sofrer a ação da influência maligna porque a gente pode parar para pensar muitas vezes nós somos envolvidos pelas influências negativas e tomamos posturas que não gostaríamos de tomar porque nós somos pego por aquela massa de energia ruim fazendo com que aquilo nos vamos dizer assim nos potencialize as tomadas de atitudes errôneas isso não significa dizer que a gente não poderia impedir de tomar o que eu quero dizer é que isso influencia o meio ajuda influencia a gente tomar atitudes errôneas então por exemplo eu ligo a televisão está passando lá aquelas músicas horrorosas está certo ah não quero eu vou lá na internet começo a ver um monte de situação ruim eu saio na rua não vou lá está tudo ruim saio na rua vou lá no grupinho as pessoas falando de uma coisa ruim veja então é tudo conspirando para que a gente sofra aquela pressão para que de alguma forma ou a gente entre dentro desse mesmo meio ou a gente se afaste definitivamente então isso também faz parte desse processo de aprendizado onde todos nós somos submetidos a pressão do mundo e Jesus nos dizia em João que no mundo só colhereis aflições mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo quando ele diz que no mundo só colheríamos aflições ele está querendo dizer ali que a condição de de reencarnação é uma condição de prova para o espírito porque o espírito estando na espiritualidade vamos dizer assim é uma situação em que ele está lá aprendendo participando de cursos mas ele não está provando o que ele está aprendendo mas quando ele vem para a matéria é justamente ali o cadinho da purificação é na matéria que a gente vai exercitar a nossa tolerância a nossa paciência a nossa humbridade a nossa humildade a nossa resignação e assim sucessivamente então quando eu evidentemente peço para trabalhar a minha paciência eu vou ter as situações da minha vida com tranquilidade as situações que vão gravitar em torno de mim são situações em que vai assular o que o controle da minha paciência então provavelmente eu vou ter uma família difícil está certo um chefe autoritário amigos que tiram-me da paciência muito fácil eu vou tomar fechada no trânsito direto para estar sempre o que? exercitando o controle da minha paciência na medida que eu vou domando essa má tendência dá uma fechada eu falo meu irmão vá com Cristo que Jesus te abençoe que o teu carro que vai que vai embora tranquilo então eu não preciso mais tomar fechada por quê? porque eu já aprendi então se eu já aprendi o próprio plano espiritual organiza as coisas de uma tal forma esse cara não precisa mais tomar fechada porque já está tudo certinho se eu começo agora a compreender a minha esposa agrado ela lavo a louça faço tudo e dá tudo certinho mil maravilhas eu não preciso mais outra vez vir com algum problema familiar com a minha esposa porque agora já está tudo certo a próxima vez eu venho já mais tranquilo mais definido e assim sucessivamente fora as brincadeiras a parte faz parte esse processo de estarmos enfrentando problemas para justamente apertar ali o calo onde mais nós precisamos trabalhar nada é o acaso tudo faz parte de um processo de aprendizado o acaso gente não existe como está lá no Alcorão no capítulo 6 versículo 59 não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus todo mundo acha que foi Jesus que falou isso mas não isso está lá no Alcorão está certo então se não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus tudo está dentro do mais rigoroso plano Jesus nos dizia que todos os fios da nossa cabeça estavam contados por que que ele falou isso? porque ele disse que todos os fios da nossa cabeça estavam contados porque até a estruturação biológica fisiológica do nosso corpo já estava previsto no projeto reencarnatório se eu ia ser careca se eu não ia ser se eu ia ser gordinho se eu não ia ser se eu ia ser com nariz maior ou nariz menor isso já está previsto não significa que eu pelo meu descuido eu não possa engordar mais durante o meu processo de vida mas uma coisa é o que está delineado no projeto e outra coisa é o que eu faço depois para entrar dentro desse projeto mantê-lo ou sair fora dele quanto mais eu saia do meu projeto reencarnatório mais eu sinto estresse mais eu fico estressado mais eu fico triste mais eu fico deprimido mais eu me afasto das ordens naturais das coisas quanto mais eu sigo o projeto reencarnatório mais feliz eu fico mais alegre as coisas acontecem existe uma lenda budista em que uma moça rica casada com um expoente da sociedade em determinado momento ela perde o seu filho único a paixão da sua vida a razão do seu viver e então diante daquele corpo daquele menino ela enlouquecera e nessa loucura ela carrega aquele menino nos braços e começa a ir de casa em casa pedindo para que as pessoas ajudassem ela a fazer com que aquele menino vivesse novamente todo mundo se apieda dela porque percebe notoriamente que aquela criança está morta faz tempo e que não há nada que se possa fazer em relação ao caso dela e alguns então condoídos com essa situação pedem para ela ir até Buda e conversar com ele então ela chega porque os olhos dela começam a brilhar porque na hora que ela pensa em ir até Buda ela imagina que o Buda poderia eventualmente trazer o filho dela de volta à vida então ela entra alegre até ao encontro de Buda e pede para ele que ele faça alguma coisa Buda observando aquela situação não querendo naquele momento fazer com que se perca a oportunidade da experiência e do aprendizado diz para ela sim minha filha eu posso fazer alguma coisa para que eu possa realizar aquilo que você queira eu preciso que você me traga uma semente de papoula mas observe você precisa ir em todas as casas e pegar essa semente de papoula onde nunca houve uma morte naquela casa e aí então ela alegre vê uma esperança para fazer com que o filho dela volte à vida e começa a ir de casa em casa perguntando se alguém já havia morrido naquela casa e se as pessoas tinham uma semente de papoula em todas as casas que ela foi sem exceção todas as casas já havia havido um parente que morreu em algum momento e com esse vamos dizer assim processo de ir de casa em casa e observar as dores alheias porque muitas as mortes tinham sido recentes e pessoas então contando ali ela começou a perceber e cair em si que aquele fato estava consumado então após ela perceber definitivamente que não havia mais nada a fazer ela volta para Buda e diante de Buda então ela se acalma e se acerena e percebe que determinadas situações da vida não há nada que se fazer apenas prosseguir que a paz do divino mestre jesus esteja conosco hoje e sempre obrigado e assim divino mestre jesus por estarmos aqui neste momento reunidos em vosso nome por termos recebido essas bênçãos de energias que nos trouxeram paz serenidade e equilíbrio necessário se faz que doemos o que há de melhor em favor de nossos irmãos e humanidade vibremos muita paz muita luz muito equilíbrio a todos os nossos governantes aqueles que detêm o poder para que as suas decisões sejam sempre soberanas sempre harmônicas sempre visando o bem coletivo vamos vibrando por todas as nações que nesse momento levantam as armas fratricidas para que seus dirigentes escolham o diálogo ao invés das armas para que consigam se confraternizar e instalar a paz mundial vamos vibrando ainda por todas as instituições que visam o bem social sejam elas lares de crianças creches orfanatos penitenciárias hospitais enfim que todos que estejam nessas quatro paredes recebam de nós a luz da esperança do equilíbrio e do otimismo vamos vibrando ainda por aqueles irmãos que jazem nas ruas seja pela drogadição pelo alcoolismo para que tenham forças para vencer os seus vícios passar pelas suas dificuldades e retornar quem sabe para os seus lares de onde nunca deveriam ter saído vamos ainda vibrando por aqueles entes queridos que já se encontram no plano espiritual porque sabemos que não há distâncias para o verdadeiro amor porque o pensamento atravessa o universo estaremos sempre conectados pelos laços perenes do amor universal vamos vibrando ainda por aqueles que ainda não nos perdoaram que nos consideram nossos inimigos que possamos refazer os nossos sentimentos para que possam nos perdoar nos conectar na fonte de luz do perdão e do amor vamos ainda vibrando por todos os trabalhadores por todos aqueles que aqui frequentam para que essa casa continue levando a sua luz aonde houver a necessidade e vamos pedindo o mestre Jesus por nós mesmos para que sejamos homens e mulheres melhores para que tenhamos mais fraternidade mais tolerância mais indulgência para que possamos fazer ao próximo aquilo que queremos que seja feito para nós e assim vamos terminando essa parte dos trabalhos com a prece que o mestre nos ensinou Pai nosso que estás nos céus santificado seja vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixeis cair em tentação mas livra no Senhor de todo o mal que assim seja graças a Deus então a e e a Obrigado.